Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Merciléia, aqui do canal BMGo Portugal. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês carros de até 600 euros que vocês conseguem comprar aqui em Portugal, tá? Já adianto pra vocês que a minha ideia seria levar vocês num estande, né? Pra poder mostrar ali os carros pessoalmente. Porém, pra quem tá aqui em Portugal sabe que ali nos estandes costumam ser um pouco mais caros, né? Então, o intuito desse vídeo é trazer pra vocês uns carros acessíveis pra quem tá chegando, pra poder ali já adquirir um carro, né? Não ficar sem ter um meio de locomoção. Então, eu vou tá fazendo outro vídeo pra vocês num estande mostrando os carros com preço um pouco mais alto. Mas no vídeo de hoje a ideia é trazer pra vocês carros a preços acessíveis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, já estou aqui na OLX, filtrei por carros e coloquei preço até 600 euros, tá? E já de cara me apareceu esse polo aqui. Vamos ver mais algumas informações. Ele é ano 95, está com 153 mil quilômetros. O carro encontra-se em bom estado de mecânica. A nível estético, apresenta algumas marcas devido à idade do mesmo, né? Já são 25 anos. Então, pessoal, vocês têm que levar em consideração que um carro até 600 euros, muitas das vezes, por fora, né? Ele não está, assim, perfeito, né? Pode ser um arranhado, algum amassado. Mas, pra quem está chegando e precisa ali de um meio de locomoção, eu acho que isso é o de menos, né? Quando eu e o Bruno não tinha carro, a gente queria qualquer coisa que andasse. Ó, pra vocês verem algumas fotos. E o preço dele, 450 euros. Bom, pessoal, o próximo é esse Citroën Sashu. Vamos ver mais informações. Ele é ano 97, 190 mil quilômetros a gasolina. Carro bom de motor, tudo a funcionar, com alarme e duas chaves. Expensão até dezembro. Pintura um pouco gasta. Vamos estar dando uma olhada aqui nas fotos. Já está ali, ó, negociável. Então, talvez vocês consigam abaixar ainda o valor. E mesmo que não esteja negociável aparecendo aqui, é interessante você sempre fazer uma proposta, né, pessoal? Vai que cola. Vamos ver aqui as fotos. E o valor dele, 550 euros. Próximo carro que eu achei aqui pra vocês, de até 600 euros, é um Peugeot. Ele é ano 94, 120 mil quilômetros. Ó, carro a gasolina, em bom estado geral. A tinta do capuz está instalada. A bateria e a panela são novas. Então, tem algumas informações aqui. Vocês têm que ler bem direitinho, tá? Pra ver se o carro está com inspeção. Pra ver se o carro tem alguma coisa a fazer. E você também tem que estar indo pra poder testar, né, pessoal? Pra não acontecer o mesmo que aconteceu no primeiro carro que a gente comprou aqui em Portugal. Então, além de ler todas as informações aqui na descrição, é bom vocês marcarem pra estar indo ver o carro. Não esqueçam disso. Vamos estar conferindo aqui algumas fotos. É, esse parece estar bem conservado. Lembrando que foto engana, tá, pessoal? Gente, olha assim, acha que não tem muita coisa, mas sempre quando a gente vai ver pessoalmente, tem mais. Mas tá bem conservadinho. Esse daqui está no valor de 500 euros e também é negociável. Outro carro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o Fiat Punto, tá? Ele é ano 98, 208 mil quilômetros a gasolina. Impecável a níveis de mecânica. Exterior com alguns toques. Primeiro dono. O Punto, pessoal, é um dos carros que quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente queria comprar ele assim no início, né? Porque pelo seu preço acessível, ele é um dos carros bem baratos. Bem barato mesmo pra quem tá chegando. E eu ouço dizer que é muito bom, tá? Ah, quase não dá problema. Mas quando a gente chegou, até 600 euros era caro pra gente. Pra quem lembra aí, né? A gente veio com pouco dinheiro. Vamos ver se encontramos mais alguns aqui. Deixa eu ver. E tem bastante, pessoal. É só filtrar pela localidade. Vamos aqui passar pra outros. Polo também. Vamos mostrar esse, que é um que eu ainda não mostrei. Esse é o Ciate Córdoba Vario 2001. 224 mil quilômetros a gasolina. Vendo por motivos de viagem. Tem alguns promenores, mas anda bem. Vamos estar dando uma conferida aqui nas fotos. É, esse carro aqui, ele tá bem barato, tá, pessoal? Eu e o Bruno, a gente tava olhando ele há um tempo atrás. E ele é em torno de mil, mil e cem. Então, tem que ver direitinho. Porque tá bem barato. Aqui no anúncio está 500 euros negociável. O próximo carro com preço acessível que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o Nissan Micra. Ano 95, 190 mil quilômetros a gasolina. Necessita de pequenas reparações, vidro elétrico do condutor e canhão da fechadura desencaixam. Então, pra vocês verem, tem alguns detalhes, tá? Mas eu ouço falar que esse carro, ele é muito bom, tá? Não é um carro, assim, pra se estragar com facilidade. Mas eu não acho ele muito bonitinho, não, né, pessoal? Mas, como eu digo, na necessidade, você precisando, isso é uma das últimas coisas que você pensa na estética. Encontrei aqui também esse Opel Corsa, ano 93, 250 mil quilômetros a gasolina. Expensão e selo pago até 2022. Teto de abrir. Veículo usado com bom preço e sem garantia. Vamos estar dando uma conferida aqui nas fotos. Olha, pessoal, até que está jeitosinho, como dizem aqui em Portugal, né? É um stand, olha, como vocês podem ver. Por isso que eles colocaram assim sem garantia, né? Que no stand tem a opção de você colocar com garantia e sem garantia. É claro que tendo garantia vai ser um valor mais alto, né? Encontrei também esse Ciat Ibiza, ano 98, a diesel, o que é muito bom, né? Economiza aí bastante. Expensão até 9 de janeiro de 2022. Quatro pneus novos. Tem mais alguns detalhes ali. Quatrocentos e cinquenta euros negociável. Vamos conferir. Tá bem conservadinho também. Vamos ver esse Rover aqui. Rover, motor impecável. Pintura queimada do sol. Faz quinhentos euros sem a bateria. Vamos só dar nossa conferida aqui. Estou aqui agora no Marketplace, que é um lugar que eu olho bastante, tá? Inclusive mais do que a OLX. Filtrei aqui no preço de 600 euros também. E já encontro aqui de cara o Ciat Ibiza, tá? 375 euros a andar diariamente com inspeção e documento em ordem, tá? Isso também é bem importante. Olha pra vocês verem. Tá até conservadinho, pessoal. E tá bem barato, tá? Outro carro muito bom também pra imigrantes recém-chegados aqui em Portugal É um Passat, tá? Tá 600 euros. É 277 mil quilômetros. Motor em bom estado. Tem alguns extras aqui, como vocês podem conferir. E vamos estar dando uma olhada aqui nas fotos, pessoal. Carro bem grande, né? Pra família, assim. Com crianças. É bem bom. Então, assim, tudo é questão de pesquisar. A questão da quilometragem, tá, pessoal? Eu e o Bruno, a gente gosta de comprar carros com até 250 mil quilômetros. Passou disso, né? De 260 pra cima, a gente já acha um pouco complicado. Mas até 250 mil quilômetros a gente acha bom. Porque aqui em Portugal, os desgastos dos carros são menos, né? Então, é bem interessante. Vamos ver esse daqui. Fiat Brava. A gasolina. É 156 mil quilômetros. 400 euros. Vamos estar dando uma olhada. Bem interessante também, né? Tem uma pequena... Um pequeno arranhado, né? Aqui do lado. Mas como eu falei pra vocês. Nesse valor, às vezes, muitas das vezes, não encontra o carro, assim, em perfeitas condições. Claro que tem gente que dá sorte, né? Às vezes a pessoa tá vendendo por uma emergência. Então, pode sim estar conseguindo pegar o carro muito bom. Mas, às vezes, sempre tem algum detalhe. Tem esse Twingo. Quatrocentos euros. Esse Daivo. Cento e oitenta e sete mil quilômetros. Ano, dois mil. A gasolina. Em bom estado geral. Seiscentos euros. Olha, esse aqui até que tá bonzinho, pessoal. Eu ouço falar também que é um carro muito bom. Quando eu falo carro muito bom, é um carro que não costuma dar problemas, assim, de mecânica, né? Porque como esses carros de até seiscentos euros são carros mais antigos, se der problema na mecânica, é muito caro pra arrumar, né? Então, tem que ver isso tudo direitinho. Esse daqui é mais ou menos próximo daqui, na meia-alhada. Vendo o Opel Corsa, impecável em todos os aspectos. Foi a inspeção recentemente e nada pra apontar. Apenas precisa de uma pinturazita, apesar de que para os anos que tem, está muito boa. Seiscentos euros. Vamos estar dando uma conferida. Tem duas fotos somente, mas realmente a pintura tá um pouco, assim, não tá nem queimada, né? Ela tá um pouco, assim, ofuscada, vamos dizer. Fiat Punto, né? Como eu já falei pra vocês, acho que a maioria dos imigrantes já compraram Punto, porque ele é bem acessível e bom também, tá, pessoal? Pelo menos é o que dizem, né? Quatrocentos euros. Só que esse aqui tá com a distribuição partida, né? Então, tem que ver se compensa. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi sugestão de vocês lá no meu Instagram. Eu sempre peço pra vocês estarem mandando lá ideias de vídeos que eu ainda não fiz aqui no canal. Como eu expliquei pra vocês, eu gostaria de sair no stand pra poder mostrar pessoalmente pra vocês. Mas, o valor é um pouco mais alto e o que vocês pediram era carros acessíveis, né? E eu acredito que até 600 euros, pra quem tá chegando ali, já dá pra comprar um carrinho, né? Eu vou tá fazendo pra vocês um outro vídeo no stand, mas aí o preço é pra quem já tá aqui em Portugal, né? Ou pra quem vem pra Portugal, mas com um dinheirinho a mais. Mas, pra quem tá chegando, eu aconselho esses valores, assim, de até 600 euros. Porque dá, sim, pra encontrar carros muito bons. O nosso primeiro carro aqui em Portugal, a gente pagou 380 euros, se eu não me engano. Claro que a gente teve um problema ali, mas foi por questão de documentação, né? Mas, assim, consegue encontrar carro muito bom nesse preço aí. Carro que você consegue andar, consegue ir pro trabalho, consegue ir no mercado. E não ficar andando de apel se você ir pro interior andando de Uber, né? De táxi, na verdade. O que é bem mais caro. É claro que você comprando um carro mais antigo, assim, exige mais cuidado, né? Mais atenção. Você tem que ir lá, ver o carro direitinho, olhar o motor. Pede pra dar uma volta ali no carro pra ver se tá funcionando tudo. A gente, depois daquele primeiro carro que a gente comprou, a gente tá muito cuidadoso. Então, a gente olha exatamente tudo. Porque, né, pessoal, pode acontecer. Aqui, como em qualquer outro lugar. Mas você, olhando bem, olhando direitinho, pesquisando bem, você consegue, sim, tá encontrando um carro muito bom por esse valor. Olha vários carros, tá? Não olha só um. Não vai com aquela pressa de comprar um carro logo pra poder parar de andar de a pé. Então, vai, marca. Em um dia só, você marca pra ver três ou quatro. E aí, você vê e vai ali excluindo o que você menos gosta. Mas não vá diretamente em um e já compre. Olhe sempre outras opções. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.